Tem que lindinho, né? Escuta, a moça já foi embora? Ainda não, tá terminando. Tá terminando. Então vamos esperar ele embora pra ter sortejado. Ô, viu? Mas e o seu café? Tem café? Tem. O burro tá cheinho. Cheinho? Tá doce? Docinho já. É, prontinho. Prontinho. Depois, mais tarde, eu vou tomar um cafezinho. Pode tomar, boa tarde. Ó, você não quer ir tomar banho? Já é quatro e meia. Deixa ela acabar primeiro lá. Então, ó, viu? Ó, eu vou subir lá em casa pra lavar umas roupas sujas. Que nós não temos máquina. Então não vem mais. Não vem mais. Vem sim, vem. Você já tá fazendo isso pra ir embora e não cortar mais. Ai, tadinho. Ai, tadinho, gente. Tá querendo fazer os videozinhos, gente. Ó, viu? Deixa eu te explicar. Não vai embora não. Fica aqui. É, você vê, Iaco. Ô, vô. Você vem com essa onda comigo pra ir embora. Não, vô. Não, ó. Sabe o que que é? Ó, a gente tem que colocar roupa pra lavar. Tá tudo roupa no carro lá. Ih, deixa pra de noite. Deixa pra de noite. Você vai tomar café sossegado. E tem pão aí, tem café. À vontade. E aí depois nós vamos festejar. E amor se embora daí.